Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para um vídeo de unboxing. Se vocês tiverem algum material do Juventus, entrem em contato conosco, para que possam entrar no nosso acervo. Bom, aqui é uma camisa de um amigo, do Silvio. Olha, em ótimo estado, hein? É a camisa da U Sport, Grenat, muito bonita. Nossa, o número está perfeitinho. Olha, a impressão que dá é que ela nem usada foi, viu? Bom, curtam esse vídeo, por favor, e nos sigam nas redes sociais. Está ótima, viu, Hamilton? Olha o número.